É isso que eu tento fazer todos os dias, porque para a gente que é química aqui, é fácil, ah, crono trivalente, crono nexovalente, ah, só isso, o nox dele. É só isso, né? A forma mais simples. Mas é o seguinte, compostos químicos inorgânicos, em geral, tendem a ser constituídos por um cátion e um ânion. Vamos lembrar lá da química, voltando atrás, né? Então, se eu tenho um cátion, é algo que tem uma carga positiva. Ou seja, ele perdeu elétrons. Então, todo o átomo é constituído até a data atual de prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, são as partículas aí que a gente tem. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um post-chat semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, sai do celular. Tá, parei só um stories. Leandro, hoje a gente ia falar de um agente que deu um... O que falar na atualização da CGH, que foi o Chromax Avalente. Oh, oh, vamos lá. Então, vamos. Então, o seu limite, o TWA, era de 0,05 miligramas por metro cúbico. Falar em CGH, ela já está aqui em mãos, então vou até buscar o negócio que você vai estar falando aí. Eu até escrevi aqui as atuais, então até tranquilo. Não, é porque eu gosto de ler, mas fala aí para a galera que está vendo. Ele era 0,05 miligramas por metro cúbico para compostos solúveis e 0,01 miligramas por metro cúbico por compostos insolúveis. E ele foi para, vou citar aí agora com ela, 0,002 miligramas por metro cúbico na fração inalável, apenas para compostos solúveis, que foi uma diminuição de 250 vezes o limite. Só isso? Só isso, pouca coisa. Ah, fácil, né? E além disso, também teve a inclusão do STEL dele, que é um limite bem baixo também. 0,005 miligramas por metro cúbico. Certo. Então, para começar, achei importante explicar quimicamente qual a diferença do chroma hexavalente para os demais compostos de chroma. Vamos pensar em uma forma prática não química de explicar esse negócio, porque é isso que eu tento fazer todos os dias, porque para a gente que é química aqui, é, faça, ah, chroma trivalente com hexavalente, ah, sai o NOX dele. É só isso, né? É a forma mais simples. Mas é o seguinte, compostos químicos inorgânicos, em geral, tendem a ser constituídos por um cátion e um ânion. Vamos lembrar lá da química voltando atrás, né? Então, se eu tenho um cátion, é algo que tem uma carga positiva, ou seja, ele perdeu elétrons. Então, todo o átomo é constituído até a data atual de prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, são as partículas aí que a gente tem. E o ânion é, não quer dizer que pode, é um átomo, mas pode ser já uma conjunção, por exemplo, sulfato, enxofre e oxigênio, mas de forma que ele é uma, ele possui carga negativa, ou seja, ele ganhou elétrons. Então, geralmente as substâncias inorgânicas tendem a ser uma ligação que a gente chama de iônica, que é carga, né? Carga positiva, carga negativa, se atraem e tendem a se formar ali. Então, aí a gente tem o composto iônico. Então, quando a gente está falando da carga positiva, a gente está falando do NOX, que é o número de oxidação. Isso vem lá de antigamente, porque dava a ideia de oxidar, era perder elétrons, etc. Quando a gente vê o ferro e a ferrugem e tal, quer dizer que o ferro, que era o ferro gusa, que é o ferro que tem NOX zero, ou seja, o ferro metálico, ele foi oxidando devido à ação do oxigênio, que foi formando os outros compostos ali até chegar na ferrugem. Então, a ideia é isso. Então, o NOX, o número de oxidação é mais ou menos quantos elétrons que esse cátion perdeu. Quando a gente está falando do cromo, a gente está falando do átomo mesmo, CR, o cromo. Então, você tem o cromo trivalente, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, ele tem uma carga 3+, ou mais 3. O cromo hexavalente, ele perdeu 6 elétrons. Então, ele tem uma carga 6+. E isso muda a química dele totalmente, desde propriedades fisicoquímicas, os compostos deles, toxicidade, interação no organismo e tudo mais. Isso varia muito e é um resultado totalmente diferente de um composto altamente tóxico, que é o cromo hexavalente, para um composto ligeiramente tóxico, que é o cromo trivalente. Então, muda da água para o vinho. Não sei se vocês têm alguma forma mais prática para a gente explicar a essência quimicamente, porque eu não consigo ver. O Douglas é cheio das analogias, igual a da absorção ou a absorção. Tem alguma dessa aí? Acho essa explicação bem didática, acho que dá para entender muito bem. A gente tem que pensar que é uma partícula, uma matéria com uma carga positiva, e essa carga é de 6 unidades. Foi bem explicado. Porque não tem como sair muito da química dessa história. Eu não consigo ver nada no mundo real, para fazer uma analogia total. E ele é mais reativo por conta também das cargas dele. É um dos motivos de se esperar que ele seja mais agressivo do que o composto de cromo trivalente. É, e quanto mais oxidado, então ele tem um potencial, necessidade maior. Tudo no ambiente, depende de balanceamento de energia. Nada quer ficar lá sozinho. Então, quanto mais carga ele precisa, ele tende a atrair mais força iônica também. Faz de entropia hoje, hein? Ah, não vai aí, não. Deixa, vamos largar isso para lá. E, Leandro, quais são os processos ou as atividades mais comuns onde a gente encontra o cromo exavalente? Então, aí a gente tem que pensar, né? É que também, como ele é um estado de oxidação, ou seja, a tendência de perder elétrons, né? Então, existem vários processos que, às vezes, não tinha cromo exavalente, mas, ao se utilizar aquele material, aquela matéria-prima que estava ali, vai gerar como subproduto, como resíduo, cromo exavalente. Então, a gente tem que pensar, o que que leva a oxidação de metais, né? Principalmente, temperatura. Sempre alguma coisa que fornece energia para esse sistema. Então, você tem aquecimento, aquecimento, corrente elétrica, que é o que não vai gerar aquecimento. Tudo que fornece energia. É tudo que fornece energia. De forma geral, tende a levar a oxidação dele, e ainda mais porque a gente tem oxigênio em abundância aqui. Então, a gente tende a promover essas reações. E aí, o que eu estou falando é uma tendência, não é uma verdade absoluta. Pode ser que não vai formar. Às vezes, vão existir compostos aí de cromo que são altamente estáveis, de cromo 3, que, cara, para você fazer ele se decompor, se oxidar alguma coisa, você vai precisar dar muita energia. Mas, no geral, então, como eu falei de energia, então, qualquer solda ou processo de corte aquecido que tenha cromo na sua composição. Seja ele trivalente ou qualquer forma de cromo. Então, aço inox é clássico, clássico, clássico presente de cromo hexavalente. Nesses processos, quando se usa solda, corte com óxia cetilênica, chamar óxia cetilênica é comum a gente formar cromo hexavalente. A parte de galvanoplastia, né? Tem muita questão de cromo. E, por incrível que pareça, tintas. Porque o cromato é um dos pigmentos aí que era muito utilizado antigamente. Na indústria de aviação é muito comum usar cromatos, porque, além de tudo, ele confere propriedades muito interessantes aos materiais, com a antioxidação, etc. Porque ele já está no estado oxidado muito, né? Então, acho que os principais que eu chamaria atenção, que era o que o pessoal preocupava muito antigamente antes dessa revisão desse limite, era onde tinha solda com assinotes ou materiais que continham cromo, pigmentos, pigmentos metálicos, seja tinta... Pigmento amarelo, né? É, amarelo. E qual foi o outro que eu falei? A parte de galvanoplastia, né? A cromação, etc. Então, pode ser gerado também cromo hexavalente, aí são os principais. Mas nisso entra outros pequenos processos também que, com esse limite dessa magnitude que o Rodrigo falou, começa a ter que prestar atenção em alguns materiais que antes passavam despercebidos. Teve um estudo da AIA, se eu não me engano, sobre a presença de cromo hexavalente em cimento. Antigamente era despercebido, mas agora, com esse limite, passou a ser muito relevante. E da onde que vem cromo, né? O pessoal da indústria deve estar falando assim, Ah, Leandro, tá doido, cromo e cimento, aonde que vem? É, se você pegar a receitinha de bolo de cimento Portland, não tem cromo lá. Mas hoje em dia, o que se coloca dentro de alto forno, é tudo quanto é porcaria e tudo quanto é tipo de sucata. Então, estão sendo carregados cromos aí dessas sucatas e no final da ação. Se o pessoal faz vidro e cimento com areia de praia, porque não vai fazer com terminação de cromo. É, indústria de vidro também é boa, bem lembrado, Rodrigo, porque o cromo pode ser utilizado também para pigmentação de vidro, né? Então, os átomos de cromo. Mas assim, o cimento é uma que carece ainda. Se eu não me engano, foi em 2018, né? Que teve a revisão. De 2017 e 2018. Então, é uma novidade, assim, e aí a gente vai ver as viabilidades técnicas e os problemas que isso tem causado aí para o pessoal. E ele também é comum encontrar encurtimento de couro. Ainda mais aqui no Brasil, a gente tem muita gente que faz esse processo. A gente tem que ter esse cuidado. Ah, é cromo lá, o pessoal quase não usa. É, e lá a tendência é não ser usado o cromo 6, mas processos oxidativos ocorrem ali, é possível. E ali é uma indústria muito triste. Você vê a galera trabalhando ali, é pesado. E geralmente, quanto menor a indústria, mais artesanal o processo de encurtimento, menos proteção tem essa galera aí. E as doenças causadas por câncer, além dele ser cancerígeno, né? Deixa eu ver. É, cancerígeno. É a 1. Ele tem a perfuração do palato, né? Ele corrói o céu da boca. Então, assim, ele é bem... Sim, é um negócio bem feio. Você dá um Google aí para quem estiver procurando doenças para o cromo 6. É uma das coisas bem feias. Ou só acredita no Leandro e não precisa procurar as fotos. É uma coisa que a gente não precisa ficar procurando. É, tipo de coisa. Mas eu sempre tenho uns curiosos, mas é bem feio as doenças que ele causa, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. A gente vai ver, ó. Crono, hexavalente. Câncer sino-nasal, ou seja, do sistema do nariz. Câncer no nariz e do pulmão. Irritação do trato respiratório. Por frente, o que pode vir? Irritação do trato respiratório. É o mais tranquilo. É brincadeira. Irritação do trato respiratório. Asma. E é isso. Câncer. E ele tem esse negócio do palato mesmo, também causa esse problema. Eu acho que no nariz também ele, essa cartilagem que tem no meio também, tudo que é cartilagem, ele destrói. Leandro, falando agora de higiene ocupacional, a gente sempre precisa avaliar o cromo, sempre que ele está presente, pensando também que, em geral, os compostos de cromo e solitídeos não são compostos voláteis, né? Então, depende aí do modo, do processo, como é que a gente avalia isso? Então, Gabi, é aquela máxima da higiene ocupacional. A gente tem que preocupar se há a liberação, porque aqui ele tem pele. Então, até hoje não existe ainda um método para dosagem via pele, né? Mas existe um limite TSL, provavelmente SL Surface Level, ou seja, superfície de trabalho. Provavelmente eles devem incluir revisões para isso aqui, porque as atividades que são utilizadas no cromo tendem a acumular cromo na superfície, pode ser uma via importante de exposição. Por exemplo, solda, CT, todo o requisto dos materiais ali. Mas assim, via pele, hoje a gente não tem como dosar na pele. Então, assim, o que a gente tem que observar é esse processo gera cromo de forma que a pessoa possa respirá-lo ou possa ser absorvido pela pele. A absorção pela pele vai ser um indicativo só, mas esse limite que está na CGH é somente para aquela fração, aquela parte que possa ser inalado. Então, é isso que as pessoas têm que olhar. Olhar para o processo. Exemplo, tintas. Se você tem uma tinta que usa cromato como pigmento, é diferente se você tem uma pintura de uma parede contendo rolo, pincel e etc. Não vai haver exposição a cromo equivalente desse trabalhador. Se ele estiver só pintando. Ah, se ele lixou, etc. Aí começa a ter problema. Diferente se você está usando uma pintura pistola, airless, lá em alguma coisa assim, que está usando formação de névoas. Aí começa a ser importante. Mas solda, por exemplo. A solda gera os fundos. Vamos para o ambiente, a pessoa pode respirar isso. Então, assim, é aquela da HO, que eu sempre falo, vira e fala. A gente tem que ser bem inteligente na hora de fazer o nosso reconhecimento de risco. Aquilo ali é um risco. Ou se é um risco, qual que é a magnitude desse risco? Por exemplo, a pintura de uma parede com tinta contendo cromo a rolo, para mim seria uma magnitude irrelevante. Ah, eu tenho que fazer agora? Não, eu quero fazer para tirar desencarro de consciência. Talvez seja uma das menos... que você tenha menos prioridade naquele momento ali para fazer a sua avaliação. Então, você tem que criar essa matriz de risco aí para tomar essa decisão. Mas não, não é só, ah, tem cromo. Meu Deus, deixa eu sair amostrando tudo. Aí é gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro das pessoas à toa. E aí também é perder tempo. Então, o principal. E no final das contas, não gerar valor nenhum, você vai ver serviço comum. Lá vem que é cara de novo coletar amostra. E é a única pessoa que fica feliz é o laboratório. E analíticos fica mais ainda se mandar para a gente. Brincadeira essa parte. Mas é importante identificar o processo. A gente teve um caso aqui de um cliente que fez a avaliação de cromo exavalente e autoclave. Que no processo de autoclave dele, tinha algum produto de cromo. E no processo, como gera a temperatura muito alta, na abertura do equipamento, estava tendo contaminação do cromo exavalente. Ah, entendi. Daí é porque na hora que você sai ali, além de tudo, a gente tem que pensar no carreamento pela água. Processo de autoclavação, você tem água, temperatura ali, alta pressão. Então, na hora que você abre, aquele ali vai ter um carreamento daquelas pequenas partículas do cromo ali que realmente pode levar a pessoa a respirar o cromo aí. E aí é interessante, me veio um negócio aqui, por que eles colocaram o inalável? Porque ele causa, por exemplo, câncer sinonasal. Então, aquelas partículas que param aqui na região do trato respiratório superior, no nariz, elas já começam a causar dano ali. Então, tem que considerar também, não só que vai para o sangue, que vai causar outros problemas. Leandro, então, até agora a gente está falando de ACGH, tudo muito bonito, muito bem explicado, né? Bem detalhado. Agora pode fechar ela aí. Não, eu quero fazer um disclaimer. Mas aí, quando a gente pensa na NR15, a NR15 só traz o limite para o ácido crômico, né? E a gente sabe que o ácido crômico é um composto que tem o croma que é valente. A gente pode usar, então, aquele limite para outros compostos de croma que é valente? Pergunta de um milhão de doses. Bom, não. O meu entendimento é, a questão é, por que está ácido crômico lá? Provavelmente em 78, 77, na ACGH estava escrito ácido crômico. E eu acho, né? E o maluquice do Leandro vem da cabeça dele, né? Ele não tem confirmação sobre essa informação. É um achismo meu. Deixa bem claro isso tudo. Que eu acho que a galera, quando fez a NR15, não tomou cuidado de olhar a documentação dos TLVs. Para entender do que estava lá. É ácido crômico? Podia ter mais alguma coisa? E eu também sequer estava nascido nessa época. Quem sou eu para falar como que era a CGH lá em 70 e tantos. E para adquirir os TLVs também em 70 e tantos. É, então não sei como é que era. Eu sei, imagina a dificuldade que eles tiveram. E eles tiveram um curtíssimo espaço de tempo, se eu sei que eu conversei com algumas pessoas, para elaborar essa norma. Foi um grande trabalho para aquela época. O problema não foi a revisão. Mas eu entendo que não, tá, Douglas? Porque para mim a NR15 é clara quando ela deixa lá. A gente é ácido crômico, então é ácido crômico. Ponto final. Mas eu queria fazer só um disclaimer aqui na CGH é o seguinte. Essa revisão desse limite e essa é a grande vantagem da CGH frente à nossa NR15, que a nossa NR15 dificilmente é atualizada. E na parte de agentes químicos sequer é. Então, o que acontece? A CGH revisa, até com uma certa frequência, seus limites. Porém, e isso está escrito aqui, isso não é o Leandro que está falando, ela está pouco se lixando sobre a viabilidade técnica e comercial dessas coisas. Então, esse novo limite que ela botou aqui é um problema sério. Uma redução de 250 vezes em uma tacada só não é algo assim, ah, está todo mundo preparado, os laboratórios estão prontos, os métodos estão prontos. Então, isso tem uma viabilidade técnica e outra viabilidade comercial de aplicação disso aqui imenso. Não tem solução fácil para o problema difícil. Então, a CGH deixa isso claro, ela está pouco se lixando. Ela acredita que isso aqui vai proteger o trabalhador e ela põe esse limite. Segundo, ela também deixa isso claro. Isso aqui não é para ser regulatório, é um guia de prevenção. Então, é tipo, isso aqui é o mundo ideal. Chegue nesse valor que você vai estar ali. Mas ela não fala assim. Use isso aqui como referência para coisas. Isso aqui não é alguma coisa que vai falar se alguém está doente ou não, é um guia. Então, ela faz isso. Então, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre esse negócio. Então, ela faz isso. Diferentemente do que está na NR15. Ali, a gente tem que pensar em viabilidades técnicas. Porque também não vai imaginar, lá está falando de insalubridade. Enquanto for feita uma revisão desse negócio, o pessoal tem que ser muito criterioso e tomar cuidado até se for colocado os televes da CGH como parâmetro de insalubridade daqui para frente, que é o que está para sair. Porque tem muita coisa aqui que não tem viabilidade técnica e comercial. Se você falar hoje que você tem que reduzir uma exposição da acroma 0,002 miligramas por metro cúco em um TWA, é algo que é um desafio imenso. Imenso, imenso. Então, você pega aí. Imagina todo mundo que estava lá prevenindo. Quanto que era antes? 0,05. Pô, 0,05. Agora, você vai ter que baixar a exposição desse cara a 0,002. É algo assim. Se você é engenheiro químico, você fala, o processo não é assim. Mudou um número. Então, é algo... É desafiador essa alteração. Inclusive, para nós, laboratórios. Então, assim, eu vejo até na NR15, igual está lá, ácido crônico. Está totalmente defasado, não faz o menor sentido. Mas a gente tem que tentar tomar esse cuidado lá na frente, porque pode ser que isso daqui vai causar um problema gigantesco para a indústria. Igual a gente fez uns podcasts antes. Nosso papel como higienista é a gente olhar, sim, para a saúde do trabalhador. Mas não adianta nada. A gente fica com essas coisas mirabolantes. Se chegar para a indústria, você fala assim, ô, indústria, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro e se vira nos 30 aí. Então, não é tão simples. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E eu não estou defendendo parte nenhuma que antes que tenha críticas e tal. Mas a gente tem que pensar nos dois lados. Porque isso, essa revisão do limite, é até bom o pessoal saber. Eu conversei com várias pessoas nos Estados Unidos. Lá tem os PLs, os PLs da OSHA. E muita gente estava tentando implementar, vamos fazer controle, vamos fazer as coisas seguindo o guia da CGH. Quando começaram a surgir esses limites dessa forma, o que o pessoal falou assim? Eu não vou fazer, pô. Isso aqui é, para fazer agora é impossível. Então, isso aqui pode ser um desmotivador. Porque se eles fossem reduzindo gradualmente, talvez fosse uma estratégia mais interessante e mais apropriada. Porque agora, 0,02, várias pessoas chegaram lá, que eu conversei, a gente estava no stand da Analytics, que decidiu o tamanho do problema, ela pensou assim, eu vou só seguir os PLs da OSHA. Isso aqui é impraticável no momento para qualquer indústria. Porque ele ainda é praticável, né? Você pega o STEL dele, que é ruim para... Não, o STEL, em termos de laboratório, hoje eu desconheço algum laboratório que consegue chegar, e a gente pode até falar nisso, nesses valores. Mas aí é em termos analíticos mesmo. Eu estou falando em termos de prevenção mesmo, para você prevenir, para você... Cara, para você ter... Imagine só assim, O que é um parâmetro de confiança hoje da CGH? Para você ter em torno de exposição, pelo menos, cara, abaixo da metade desse limite, dentro de um grupo de exposição ocupacional. Então você tem várias pessoas, você faz testes... Então você tem que ter exposições, para você ter relativamente segurança, e eu estou chutando aqui alto, abaixo de 0,001 miligramas por metro cubo. Cara, isso é... Industrialmente é algo muito complicado. Muito complicado, até nas tecnologias que a gente tem hoje. Então, assim, é algo que a gente tem que ficar atento. A CGH é maravilhosa, é, pô, isso aqui é lindo. Mas, na prática, às vezes, é muito complicado cumprir o que está aqui. É difícil. Leandro, ele já é em um dos menores termos de CGH, né? Você acha que no futuro está encaminhando para que o limite seja da menor quantidade possível, talvez? Bom, Gabi, eu acho que é mais o estudo, né? Quanto mais se conhece dados sobre... Dados epidemiológicos e dados históricos de exposições, as pessoas... Já teve alguns limites, que a tendência não é essa da CGH, mas teve limites que a CGH aumentou. Eu, estudou, falava, faz sentido aumentar. Mas o que eu vejo, no geral, é a CGH sempre baixando limite. Baixando limite. A não ser substâncias que são altamente estudadas, não apareceu nada muito novo sobre elas aí, que aí realmente não faz sentido. Mas o que acontece? A gente tem poucos dados aqui sobre sinergia de agentes. Ou seja, aquele... O que é uma sinergia de efeitos de agentes? Se você somar os efeitos de um agente com o outro, vai potencializar ter um efeito muito maior. E o que acontece? Por exemplo, a ototoxicidade, a perda auditiva devido à exposição a produtos químicos. É pouco conhecido isso ainda. Igual teve uma pergunta para mim no meu Instagram, então eu sempre coloco lá a caixinha. Então, se você está aqui, aqui embaixo na descrição do YouTube, ou no banner que tem no meu Instagram, clica lá. Sempre tem uma caixinha para a gente bater um papo. Mas se não, procura aí Leandro Magalhães, Underline Oficial. Tem sempre coisas para a gente bater um papo lá. uma pessoa me perguntando assim, e qual que é a concentração mínima para não ter ototoxicidade? Todos os estudos, tudo que eu li até hoje, sobre ototoxicidade, não tem DCMA. Então, por que a tendência é baixar? Porque começam a ter outros efeitos que antes não eram considerados. Então, por isso que eu vejo, tipo assim, o ideal é ou tirar essas porcarias aí e ir para o mundo ou enclausura todos os processos. Qual que é a viabilidade econômica disso? A gente tem que parar para pensar. Mas eu vejo assim, que a tendência é diminuir para um cada dia, mas eu não sei se é o menor valor possível, porque, não sei, pode dar a louca nessa jaga daqui 10 anos pelo menos e vivo. Não, isso aqui tem que ser 10 vezes menor. Não sei. É tipo, dar a louca, desculpa aí. Não, é tipo, estudar, viram mais dados e ela pode chegar, ter uma sugestão de, cara, não deixa ninguém ficar exposto a isso aí que o negócio vai dar ruim. Então, pode ser, chegar a um ponto a esse. Qual que é o menor valor? Não deixa ninguém exposto. Igual tem o L aqui, né? As substâncias com o L que fala de L. Menor quantidade possível, né? Exposição por qualquer via deve ser cuidadosamente controlada aos níveis mais baixos possíveis. Ou seja, não tem nem limite porque o negócio é tão próximo, pode causar tanto problema que não tem nem limite seguro. E aí, não necessariamente os carcinogênicos. Tem substâncias que é carcinogênicas que tem limite. Então, existe uma outra aí que... Não é uma correlação. É, carcinogênico não tem limite seguro. Não é bem assim. Então, tem que tomar esses cuidados aí também. E, Leandro, só para dar uma complicada para você. Nas situações da... Que é muito comum aqui, né? Pelo menos parece para a gente todo dia. Nas situações de solda, tem lá na FISP um cromo. Como que é a melhor forma de proceder com essa avaliação? Já fazer a avaliação de cromo exavalente? Fazer a avaliação de cromo? E depois, se der algum valor, você avaliar um cromo exavalente? Como você vai atacar esse problema? Cara, agora é uma dúvida técnica do Leandro, tá? Se você fazer cromo total... Aí, eu não sei se vocês quiserem... Às vezes, vocês vão dar qual é o limite de quantificação do cromo total para a gente ver se ele teria uma viabilidade técnica. Tem essa limitação. Porque na técnica que a gente precisa para o cromo 6, a gente tem um limite de quantificação para a TWA, desde que seja completo... Eu acho que tem que coletar... quase 400, 900 litros nessa brincadeira para ter também sensibilidade suficiente. Então, aí é... Aí, a gente tem um limite de quantificação lá que é possível chegar. Para quem sabe o que é bem limite de quantificação, é bom a gente detalhar aqui, o limite de quantificação é a menor quantidade em massa, estritamente em higiene ocupacional, em massa, que nós, laboratórios, conseguimos falar que tem naquela amostra. Então, vamos supor aí que eu acho que é 2,5 micrograma do cromo 6. Se eu não me engano, é isso. Então, quer dizer o quê? Que em um filtrinho coletado, a menor massa que eu, laboratório, consigo reportar é 2,5 microgramas. Beleza. Então, essa é a massa. Então, se eu pegar 2,5 microgramas e dividir por... Vamos colocar 720 litros, que seria 2 litros por minuto, mais ou menos 360 minutos da jornada, a gente teria uma concentração que estaria, pelo menos, próxima do nível de ação que eu tenho que ter. Também, um limite de quantificação que me permita que ele seja, pelo menos, bem mais baixo do que o limite de disposição ocupacional. Então, isso na técnica para o cromo 6 é possível. Agora, a minha dúvida é se nos métodos normais para cromo e falando tecnicamente massas, eu tenho certeza que isso não seria um problema. Mas na técnica padrão de CP, se isso aí teria um limite de quantificação possível. Pelo que eu vi aqui, ele é bem mais alto mesmo. Acho que 100 vezes mais alto. É, provavelmente... Quanto que está aí? 2 microgramas para o cromo e 0,025 microgramas para o cromo é que você vai ler. Ah, então é isso aí. Então, 2 microgramas. Então, eu errei por 100 o outro lá. 0,025 microgramas. Então, vamos lá. Tipo, só para a gente passar o cálculo aí, até para facilitar, o Matheus, na hora que editar aqui, às vezes, botar umas letrinhas aqui se tiver espaço para a galera acompanhar o raciocínio. Então, é o seguinte. Eu tenho que pegar esse limite de quantificação que eu tenho, que é 2 microgramas. Então, a concentração é igual a massa dividido pelo volume. Beleza. A concentração que eu preciso chegar seria o limite de disposição ocupacional. Mas, na verdade, o meu método tem que conseguir chegar pelo menos abaixo desse limite. Então, vamos colocar aí que mal e porcamente ele tem que chegar pelo menos à metade. Eu, Leandro, para eu ficar tranquilo, eu queria pelo menos a 10% do limite para eu ter tranquilidade. Mas, eu já sei que já vai dar ruim com 50%. Então, eu tenho que concentração é igual a massa sobre volume. Então, vamos lá. Então, se eu tenho a minha concentração alvo que eu quero chegar a 0,0001 miligramas por metro cubo, que eu tenho que pegar, então, a minha massa, que é o meu limite de quantificação, que é 2, e dividir ele pelo volume de ar amostrado. Vamos colocar aí na prática que eu amostrei a jornada inteira 8 horas, vamos considerar a jornada de 8 horas, a 2 litros por minuto, que é inalável. Então, daria 980 vezes 2, 960. Então, 2 microgramas dividido por 960 litros. Ah, Leandro, você está dividindo micrograma por litro. É a mesma coisa que miligrama por metro cubo. Daria exatamente o limite de disposição ocupacional. 0,002 miligramas por metro cubo. Ou seja, não é viável tecnicamente. Por quê? Primeira coisa, esse resultado aqui está me dando o cromo total. Então, eu cheguei exatamente no limite. Então, eu não consigo mensurar as posições que estão abaixo desse limite. Então, a meu ver, não é viável tecnicamente, porque isso daqui vai te dar no máximo no teto. E olha que se você coletar 2 litros por minuto durante 8 horas direto, então tem toda a viabilidade técnica e prática disso, que é praticamente impossível se coletar 8 horas direto. Então, não, então eu não enxergo isso como uma forma boa para fazer o cromo total. Você vai ter um resultado de cromo que no final você vai olhar para lá para que que serve. Você tem dado um valor alto, né? É, mas mesmo assim, é cromo ou é cromo 6? É, não, é sim. O que que eu faço? E aí, né? Porque assim, ah, beleza, até para você dimensionar um EPC, igual a gente está falando. A gente está falando de alguns metais, vamos colocar um metal ali que tem um limite baixo na CGH, que é tipo níquel. Níquel, se eu não me engano, é 0,02 miligramas por metro cubo. Estou falando um limite que é 10 vezes menor de cromo 6. Então, a minha prevenção, se eu tiver ali, vai ser baseada nele. Mas vamos falar num processo de solda que está usando a sinox. A composição do a sinox é praticamente ferro, carbono e e cromo. Nesse seu grano tem um pouquinho de manganês e outros metais, mas os traits principais são esses. O carbono vai embora, não é a grande preocupação nossa. ferro vai gerar óxido de ferro, limite 5 miligramas por metro cubo. Então, tipo assim... Tem que ser muita solda. Cara, não tem que ser muita solda. Então, às vezes, você não vai... Dependendo da atividade ali, se você for basear no ferro, talvez você não tenha que fazer nenhuma proteção. Mas se você olhar ali para o cromo, opa, o buraco é mais embaixo. Aí você tem que fazer toda a prevenção visando esse agente aí que ele é o grande gargalo. Então, eu não utilizaria essa abordagem de confiar no cromo total para isso, porque os limites são muito discrepantes, muito discrepantes. até o limite de quantificação também é muito discrepante, então não vai ser de grande valia, não. Mas aí a melhor opção seria atacar diretamente o cromo que você vai ver. Eu atacaria. É uma substância muito tóxica, você pega aí o limite dela, pequenas exposições até mesmo curto espaço de tempo podem gerar exposições acima do limite de exposição ocupacional. E lembrando que até o momento o limite STEL não tem... Até o momento que eu conheço, até se alguém conhecer outro laboratório que tenha capacidade técnica para isso, mas pelo que eu vi nos Estados Unidos, conversei com outros laboratórios no Brasil, hoje não se tem ainda o tal do limite de quantificação com sensibilidade suficiente para atacar o STEL. Por quê? Lembrando, igual a conta que eu fiz aqui, eu peguei o limite de quantificação e dividi pelo volume amostrado. O volume amostrado para um STEL são... No fração inalável são 30 litros, porque são 15 minutos de coleta vezes 2 litros por minuto, 30 litros. Você tem um limite de 0,0005. Então, só para, em termos aqui de a gente fazer um cálculo, um cálculo rápido... Matheus vai ter trabalho nessa edição aí, vai ter muito cálculo. É, mas vamos pegar aqui, vamos pensar aqui. Então, se eu tenho 0,0005, então, qual que deveria ser o meu limite de quantificação que a minha massa, concentração, é igual a massa sobre volume. Se eu quero saber a massa, vamos colocar aqui só para eu chegar em 0,005, sem pensar que eu tenho que reduzir esse negócio. Então, seria 0,0005 vezes o volume de ar coletado, que é 30. Então, 0,0005 são 3 zeros, são 4 números vezes 30. Seria um limite de quantificação de 0,015 microgramas. Bom, o limite que a gente tem hoje na analítica é 0,025. Então, é um limite ainda menor do que aquele que ali a gente já está bem no limiar. Então, a viabilidade técnica ainda não se chegou... Lembrando, isso aqui é para chegar no 0,05. Se a gente colocar uma abordagem que tivesse que chegar na metade, que é ruim ainda, divide isso aqui por 2, 0,0075. Então, assim, a viabilidade técnica dele ainda não está tão fácil. Então, a gente tem essas dificuldades aí para chegar. Então, por que eu falei disso tudo? É porque, às vezes, mesmo em pequenas exposições durante um curto espaço de tempo e aulas repetidas ao longo do tempo ali, ao longo da jornada, pode ser que levem a uma situação de exposição que fique no estado acima do nível de ação, por exemplo, para a gente já começar a pensar em ações que a gente possa tomar de prevenção da saúde desse trabalhador. Então, esse caso do Cromer é realmente muito complicado. Não tem a saída... Não tem fácil, cara. Eu costumo falar a CGH, ela não veio para facilitar a nossa vida. Ela veio para complicar o total. Então, ela está pouco se deixando. E tem empresas, cara, que pegam isso aqui ainda e tem que usar os limites 10 vezes abaixo da CGH. Tem umas empresas que têm parâmetros internos. A gente faz isso aqui. Nossa empresa aqui a gente coloca 100 vezes o limite na gente. É, né? A gente não tem exposição. Mas aí tem essa viabilidade técnica, que são empresas que realmente prezam por muito. Eles investem muito para você chegar. Hoje, para se ter controle nos limites da CGH, alguns deles já é extremamente complicado. Investimentos muito altos. Então, são empresas que são referências mundiais em termos de prevenção e estão muito preocupados com a saúde do trabalhador. Não é algo tão trivial, não. E o Cromer, eu tenho minhas dúvidas. Eles usam um limite 10 vezes menor do que o Cromer, porque aí começa a complicar o medicamento. É, a gente deve trabalhar com o Cromer quando chega nesse caso. na sessão. Está evitar, né? Utilizar. É aquela coisa, evitar utilizar ou causar processo, né? Mas você pega, por exemplo, uma indústria de galvanoplastia, que você tem que fazer cromagem. Cromação, cara, como é que você substitui o Crom? Indústria de aço também. Ah, o aço inox. Como é que você substitui? Então, não tem. Ou a gente para de usar esse tipo de material, ou não tem como. Aí você vai o quê? Você vai para o plástico de as outras coisas que já é no plástico também. Então, assim, é meio que um cachorro correndo atrás do rato. Dá para a gente tomar atitudes? Lógico que dá. Mas assim, enquanto houver demanda da sociedade, então é assim, eu acho lindo às vezes algumas, aí agora, olhando pelo lado das empresas também, porque o nosso papel também é olhar pelo lado das empresas. algumas pessoas tendem a falar essa empresa é isso, essa empresa é aquilo, não sei o que lá. Cara, mas então para de consumir esse tipo de produto dessa indústria, porque enquanto houver demanda para esse tipo de produto, a indústria vai existir. Então, assim, não quer esse negócio do cromo, as indústrias, não sei o que lá. Cara, para de consumir produto, não compra mais nada que aço inox, não faz nada com couro, não faz nada cromado, etc. É uma saída. Se a sociedade se mobilizar nessa direção, as empresas vão ter que se mexer. Então, cabe muito também na nossa parte, não só julgar a terceira parte. Então, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? É igual, existe esse movimento para banir o plástico. A sociedade está se mobilizando para isso. E aí, o que é? Então, nós vamos substituir por quê e qual vai ser a situação? Dá para a gente atuar dessa forma também. E as alternativas vão aparecendo, são devagar, mas nada é mágica. Não pode ser testado e... É, mas é que negócio, enquanto as pessoas quiserem um negócio polidinho, bonito e brilhante, aí vai ter demanda dessa indústria e já reduziu muito. Antigamente, você pega essa peça inteira e era feita, às vezes, de aço inox. Agora, você põe só uma película de cromato em cima, então já diminui a quantidade de exposição desses materiais. Então, a indústria tende a se reinventar e até melhorar o processo. Bacana. É isso, a gente vai ficando por aqui, então, com esse episódio. A gente tem bastante pano para a manga, né? A gente está aqui agora meio que... Poxa, e agora? E agora? Reflexivos? Vou parar de usar produtos que tem cromo. O problema é que tem coisas que a gente nem sabe que tem cromo e está usando. Exatamente. Então, aquela jaqueta de couro que você queria comprar, Rodrigo? Sintético. Ah, tá, beleza. Aí você já ajuda, você ajuda o ambiente lá que não vai precisar matar a vaquinha, aí você para de comer carne e não usa o couro, entendeu? está vendo? Está tudo certo. Está tudo certo. Então, é isso, gente. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, do Leandro, a gente tem o nosso canal no YouTube, se você estiver vendo por aí, se você não estiver vendo, a gente tem lá. É. E aí, eu estou fazendo o desafio e falando para todo mundo que quem assistiu o podcast até o final, nessa hora, comenta aqui embaixo, tipo, o que a gente pode falar aí para o pessoal, para uma frase legal, para a gente saber se a galera... Jaqueta de couro. Jaqueta de couro. Nossa. Mas vai instigar a galera para o podcast... O prêmio vai ser jaqueta de couro, então? O podcast de cromo, os caras comentando aí, jaqueta de couro, comenta aqui que eu quero ver realmente quem assistiu esse podcast até o final. Jaqueta de couro, no mais, siga a gente, vai no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, nós estamos aí em todas as plataformas. Não tem desculpa para não aprender sobre o cromo e consumir esse conteúdo na academia, no carro, na hora que está dirigindo, na hora da corrida aí, por aí vai. Quando você for comprar sua peça de cromo. É, é isso aí. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Se inscreva no canal também, clica aqui, se inscrever, ativar o sininho e dá um like quem está vendo no YouTube. Instruções muito importantes, porque isso motiva a gente a continuar produzindo conteúdo. Sim. Continue respirando bem por aí. Ah, valeu, valeu.